Olá, primeiro ano! Hoje vamos começar as nossas atividades aqui no livro didático. Vamos abrir em Geografia. Vamos lá? Agora que você já abriu a sua apostila de Geografia, abra lá na página 16, onde diz, adivinha o que é? Dica! Nessa atividade, você vai utilizar desenho e escrita para responder. Um dos mais antigos instrumentos de localização mostra os pontos de orientação geográfica. Você pode voltar lá nas páginas anteriores e ver qual é esse instrumento. Um dos mais modernos aparelhos de localização inventados pelo ser humano. Também você vai voltar na página anterior e vai descobrir qual é esse aparelho moderno. Certo? Façam esses desenhos com muito capricho e com muita atenção. Agora, no material de apoio, você vai destacar esta imagem e utilizar para resolver a situação abaixo. Na letra A, presta bastante atenção, você vai pintar as construções de acordo com a legenda. Vermelho, norte. Azul, sul. Verde, leste. Laranjo, oeste. Qual é a direção da igreja? Do banco, do supermercado e da biblioteca? Você vai se orientar pelo sol. Lá na imagem tem um sol e você vai se orientar os pontos cardeais. Certo? Façam tudo com muito capricho. A gente tem um sol. 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 A gente tem um sol.